Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta A música da minha vida Olha, eu acho que não existe nada pior no mundo Do que escutar da boca de quem se ama que a pessoa já não sente mais nada pela gente. Pior, mais do que isso, que está gostando de outra pessoa. Pois foi exatamente isso o que fez o Gabriel. Na verdade, eu já vinha notando que ele andava diferente comigo, só que jamais imaginaria o motivo. A gente custa para acordar. O meu mundo desabou quando ele falou aquilo. Daniele, olha, eu não queria te magoar, juro que não queria, mas... Fazer o quê? Eu estou gostando de outra. O que eu posso fazer? Eu não tenho culpa, não quero continuar te enganando. Mas como assim gostando de outra? E a gente? É o que acabei de dizer, Daniele. Infelizmente, entre nós, não tenho mais condição. Você me desculpe, mas a nossa história acaba por aqui. Olha, eu ainda me subeti a todas as humilhações a que uma pessoa apaixonada costuma se submeter numa situação dessas. Chorei, pedi, implorei. Para ele não desmanchar o namoro, só que não adiantou. Não teve jeito, não teve jeito. No fim, ele me entregou a aliança de compromisso e saiu caminhando pela rua, sem nem olhar para trás. Eu fiquei ali, debruçada no portão, totalmente arrasada. Mais de um ano e meio de namoro. Pode parecer exagero, mas eu acho que me apaixonei por ele logo no primeiro olhar. Foi uma coisa assim, fulminante, instantânea. Que não me deu chance nenhuma de defesa. E agora, o anúncio do fim. Ele não gostava mais de mim. Estava gostando de outra. Não dava para entender como aquilo tinha acontecido. Como que ele tinha se interessado por outra pessoa. E me deixar de lado. Até porque... É como eu já disse. Eu notava que ele andava diferente. Mas foi uma coisa assim, tão repentina. De um dia para o outro. Como que pode alguém deixar de gostar e já começar a gostar de outra pessoa. A gente se dava tão bem. Todo mundo dizia que não tinha casal mais apaixonado. E olha, não tinha mesmo. Ah, que tristeza, meu Deus. Que dor no coração que me deu. Sabe quando você está diante da verdade, mas não quer acreditar. Ah, não pode, não pode, não pode. Ele gostando de outra. O meu Gabriel apaixonado por outra. O que ia ser da minha vida agora? De que jeito que eu ia acordar todas as manhãs e seguir com a minha vida sem o amor do homem que eu amava? Meu primeiro pensamento de manhã, quando abri os olhos, era ele. Eu pensava nesse homem o dia todo. Antes de dormir, era nele que eu pensava. E agora, de repente, tudo acabado. Tudo acabado. Mais de um ano e meio de sonhos e tudo acabado. Meu Gabriel, que agora já não era mais meu, estava apaixonado por outra mulher. Olha só, eu sei o que eu sofri. No dia em que ele desmanchou o namoro, quase foi preciso a minha mãe me levar até o hospital. De tão mal que eu fiquei. Aquela semana, aliás, foi uma tristeza só. Eu não me alimentava, eu não saía da cama. Eu só sentia vontade de chorar. De chorar e de morrer. Até do trabalho, eu pedi dispensa. Até porque nem adiantava ir trabalhar. Eu não tinha cabeça para nada. Como se fosse pouco. Alguns dias depois, num domingo. No único dia, aliás, que eu consegui sair da cama. Vejam só a ironia da vida, hein? No único dia, depois de uma semana, que eu consegui sair da cama. Tentando me levantar, tentando me recuperar, tentando voltar à vida. Mais um baque. Justamente nesse dia. Eu tinha passado a manhã toda e parte da tarde chorando. Até que vendo que ia morrer de tristeza, resolvi procurá-lo. Sabe aquele desespero que dá? Você não se conforma com a realidade e tem que fazer alguma coisa, porque sente que se continuar daquele jeito, você vai morrer. Eu vou até a casa dele. De repente, ele pensou melhor. De repente, ele estava com raiva. Ou estava confuso na hora. Mas aí passou e, quem sabe, ele esteja até arrependido. Mas esteja receoso de me ligar, de me procurar. Foi com essa ilusão, com essa esperança, que eu fui lá bater a sua porta. Foi sua mãe quem me atendeu. E já de saída, me olhou assim com uma cara de surpresa. Daniele? Oi, dona Vilma. O Gabriel está em casa? É que eu estou precisando falar com ele. O Gabriel, bom, ele está, só que... Ela parou no meio da frase. Espera aí um pouquinho que eu vou chamá-lo. Ela falou aquilo e me deixou ali plantada diante da porta. Nem me convidou para entrar. Eu achei aquilo tão estranho porque... Ela sempre gostou tanto de mim. Mesmo assim, mesmo ela não me convidando, como a porta ficou meio entreaberta e, de certo modo, eu era meio que de casa, depois de algum tempo esperando ali fora, resolvi entrar. E no que botei os pés assim na sala, vi o Gabriel surgindo no corredor. Só que, para mim, a tristeza, ele não estava só. Estava de mãos dadas com uma menina. Bom, para ele estar de mãos dadas com ela só podia ser a tal de quem ele falou que estava gostando quando terminou comigo. Quem mais? Olha, meu coração quase parou de bater. Ele ainda ficou me olhando assim durante algum tempo? Não sei se constrangido, surpreso, até que perguntou. Que foi, Daniele? Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, o que eu ia dizer diante daquela cena? Fui lá com esperança de falar com ele? Com a ilusão de que, passado uma semana, ele, quem sabe, tivesse pensado melhor e até se arrependido de ter terminado o namoro comigo? Quem sabe estivesse com medo de me ligar com vergonha? Aí eu chego lá e me deparo com ele de mãozinha dada com a outra. O que eu ia dizer, meu Deus? Não, Gabriel, não é nada não. Deixa para lá. Nem sei por que eu vim aqui. Falei aquilo, virei as costas e, do jeito que cheguei, fui embora. Com um travo do tamanho do mundo na garganta. Juro por Deus. Fiquei com vontade de me matar. Cheguei a pegar uma carteira de comprimidos e um copo d'água. Mas sei lá por que, acabei desistindo no meio do caminho. Hoje, quando lembro, sinto até pena de mim porque ninguém merece sofrer do modo como eu sofri. Comi o pão que o diabo amassou. Foi um dos períodos mais difíceis, se não o mais difícil de toda a minha vida. Tem horas que a gente não quer entender. Tem coisa que acontece que a gente não quer aceitar. A realidade está ali, batendo na tua cara, mas você não quer aceitar. Não quer, não aceita. Mas é como dizem, né? A vida continua. Alguns meses depois, já que não tinha alternativa, eu sabendo que precisava aprender a viver sem ele, tentei recomeçar. O problema é que sempre tinha alguém me falando alguma coisa dele. E sempre que eu via o seu nome, que eu pensava que estava me recuperando, quando eu via o nome dele, pronto, pronto. Já voltava a estacar zero. Me afundava de novo na mais terrível depressão. A única coisa que eu tenho certeza me deixaria bem era varrer para sempre o nome e os acontecimentos todos ligados a ele da minha cabeça. Mas de que jeito fazer isso? Meu Deus, como é doído amar alguém assim e se ver obrigada a esquecer a pessoa. Até que um dia uma amiga me deu a notícia. A gente ali conversando e ela de repente me falou Não sei se você está sabendo, Daniele, mas parece que o Gabriel vai casar. Cheguei a sentir uma vertigem quando ouviu aquilo. Cheguei a ficar tonta. Casar? Mas você tem certeza? Pior que tem. Foi o primo dele que comentou comigo. Mas como assim casar, Célia? Não faz nem um ano que eles estão juntos. Não pode ser verdade. Então é que parece que eu não tenho certeza. Foi o que me contaram, mas parece que a a menina engravidou. Engravidou? Meu Deus. Ah, meu Deus, que tristeza. Uma pancada atrás da outra. Mesmo já tendo passado tanto tempo, quase um ano, confesso que eu ainda tinha esperança de que ele voltasse para mim. A verdade é que quando amo, a gente sempre guarda um restinho de esperança, mesmo que seja uma esperança louca, absurda, idiota, estúpida, como era a minha. Só que depois daquela notícia, sei lá, fiquei até sem saber o que pensar. Cheguei a duvidar que fosse verdade. A história da gravidez e principalmente do casamento. só que depois não adiantou, porque outras pessoas confirmaram. Pelo jeito, agora estava tudo perdido mesmo. Não tinha mais volta. três meses depois daquilo, eu ainda meio anestesiada, não sei se por coincidência ou por destino, nos encontramos no centro. Eu e ele. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Na verdade, depois que terminamos o namoro, mesmo fazendo quase um ano, se a gente tinha se visto duas ou três vezes, no máximo, foi muito. E mesmo assim, nunca trocamos uma palavra. Foi sempre assim, nessas duas ou três vezes, meio de longe, sem contar que ele estava sempre com ela. sempre acompanhado daquela menina. Desta vez, no entanto, ele estava só. Foi uma surpresa para mim. Eu estava distraída, caminhando. Quando de repente ouvi aquela voz que parecia vir do túnel do tempo. Daniele? Quase não acreditei. olhei assim para o lado e era ele. Meu coração bateu tão forte que parecia querer saltar pela minha boca. Sentiu uma vontade tão grande de me atirar nos seus braços, de beijar sua boca, de matar aquela saudade doída que me consumia. Meu Deus, quase um ano longe do homem que eu amava. Que vontade de abraçá-lo ali mesmo, diante de todo mundo. só que, claro, me contive. Ficamos ali conversando durante algum tempo. Ele quis saber como eu estava, o que eu andava fazendo, se ainda trabalhava no mesmo lugar. Ele perguntava e eu quase sem conseguir disfarçar a minha emoção ia respondendo. até que ele me olhou de cima a baixo e fez aquele comentário. Nossa, você está linda. Obrigada. Mas e você? Fiquei sabendo que você está de casamento marcado, é verdade. Falei aquilo com um travo na língua. Não sei nem como consegui articular as palavras. Ele parecia um pouco incomodado com a pergunta, porque baixou os olhos na mesma hora. eu insisti que saber se era mesmo verdade, apesar de no fundo, no fundo, já saber a resposta. É claro que era. Todo mundo tinha comentado. Primeiro aquela minha amiga veio me contar, depois outras pessoas confirmaram. Só que, sei lá, eu precisava ouvir da sua boca. Só que a sua resposta me pegou de surpresa, porque foi uma resposta que eu no começo não soube nem interpretar. É, parece que parece que eu entrei na maior fria da minha vida, viu? Fria? Ué, como assim? Ah, sei lá. Para dizer a verdade, eu já não sei mais nada dessa minha vida. Está tudo tão confuso, tão complicado. Como assim não sabe, Gabriel? Você vai ser pai, vai se casar, devia estar feliz. Pois olha, eu já não tenho mais tanta certeza de que é isso que eu quero, viu? Puxa vida, filho, é uma coisa tão séria. Casamento, então, nem se fala. Eu não sei se eu estou preparado. aliás, para ser bem franco, eu não sei se eu gosto o suficiente da Vanessa a ponto de dar esse passo de me casar com ela, você entende? Olha, quando ele falou aquilo, eu tive de me conter para não gritar, para não comemorar, para não vibrar. parece que uma luzinha se acendeu assim, lá dentro de mim. A esperança não estava toda perdida. Ele, então, me confessou que não estava certo do passo que teria de dar. Só faltou dizer que estava se casando obrigado, apesar de não dizer isso assim claramente com todas as letras, mas parece que ele estava casando só porque a menina tinha engravidado, só por isso. Dava para ver que ele não estava feliz. Você nota isso no olho da pessoa? Meu Deus, ele não estava com cara de quem estava feliz porque ia se casar, não. Ele estava triste. Parece que estava fazendo uma coisa contra a vontade. Claro que fiquei feliz. E mais feliz ainda quando ele acrescentou olhando nos meus olhos. Você quer saber? Tenho pensado muito em você ultimamente. Sinto muito a saudade do tempo que a gente namorava, sabe? Você é tão diferente da Vanessa. Tem horas que eu chego a me arrepender de ter te trocado por ela, sabia? Meu Deus, eu quase desmaiei. Meu Deus, era felicidade demais. E foi uma surpresa tão grande para mim. Ele falou coisas tão lindas e eu, que já era perdidamente apaixonada, que estava sufocada de tanta saudade, acabei não resistindo indo para a cama com ele. Naquele mesmo dia, a força da paixão foi tamanha que começamos a nos beijar ali mesmo, no meio da rua, em pleno centro, com todo mundo olhando. Depois saciamos o nosso desejo numa suíte de motel. Pelo menos naquelas poucas horas eu voltei a ser a mulher feliz do meu passado. Só que, claro, depois quando nos separamos, quando eu acordei daquele sonho, tive de voltar à realidade. E a realidade é que sua namorada estava grávida e dali a pouco os dois estariam casados. Mesmo assim, ainda voltamos a nos encontrar outras vezes e a cada encontro ele deixava mais claro o seu descontentamento com aquele casamento. Ele não queria se casar com ela. A verdade é que aos poucos, a cada encontro, a cada palavra que ele dizia, eu ia me convencendo de que mais cedo ou mais tarde ele ia voltar para mim. Era apenas uma questão de tempo. Até porque ele fazia questão de dizer que adorava ficar comigo, que estava arrependido de ter me deixado. Até que um dia, inclusive, eu perguntei com todas as letras por que ele, então, não deixava aquela mulher de lado para ficar só comigo. Ele baixou os olhos. de que jeito, Daniel? Ela está grávida, você esqueceu? Mas e daí? Hoje em dia, filho, não segura mais casamento. Aliás, nem casado você é e de mais a mais, você não é obrigado a casar com ela só por causa disso. É, você fala assim porque não conhece o pai da Vanessa. Se eu largar dela, ainda mais grávida, ele me mata. Sabe, eu, eu até que entendo o lado dele, apesar de não concordar. Puxa vida, se ele quer mesmo ficar comigo, por que não toma uma decisão? Por que não larga daquela intrusa e vem ser feliz do meu lado? É tudo que eu mais quero na vida. Ser feliz ao lado dele, fazer dele o homem mais feliz desse mundo. Ele não precisa se casar com ela. Não é obrigado a isso. Nós não estamos mais no século retrasado. Tudo bem, tem uma criança na parada, mas ele pode muito bem amparar o menino sem precisar conviver com a mãe debaixo do mesmo teto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que, a cada dia que passa, apesar de estar feliz, o desespero está tomando conta de mim e eu digo isso porque está chegando o dia do casamento deles, não demora e eles vão entrar naquela bendita igreja, ficar diante do padre e aí o meu sonho estará para sempre enterrado. O que vai ser de mim, meu Deus? ah, como eu queria que esse dia nunca chegasse. Se pudesse, faria parar o tempo, mais do que isso, voltaria no tempo, não teríamos nos separado, ele não teria se envolvido com aquela mulher, ela não teria engravidado dele e estaríamos livres para viver o nosso sonho de amor. Eu sei que ele me ama, eu sei que é comigo que ele quer ficar, só que tem medo do pai dela. só que os dias vão passando e ele não toma uma decisão, já estou vendo a hora que ele vai Deus que me ajude, porque não sei o que vai ser da minha vida se eu tiver de me separar dele outra vez. não quero perdê-lo de novo, não posso perdê-lo de novo, meu Deus, eu não vou aguentar perdê-lo de novo, o Gabriel é a minha vida, se o destino nos separar outra vez, que então Deus me leve para sempre. Não quero mais viver, prefiro a morte a perder o homem que eu amo. De que me adianta viver sem ele, se ele é a minha paz, o meu norte, o meu amparo, de que me adianta viver sem ele, meu Deus, se esse homem é o ar que eu respiro, o único motivo da minha alegria, razão da minha vida. Amém. Let's take a walk together near the ocean shore, Amém 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 Amém